Estou abrindo todas as minhas forminhas de jeito bem redondinha, estou pintando com tinta em spray metalizada, que também era a tinta que eu tinha em casa, beleza? Vocês podem pintar com tinta normal, com a tinta que vocês quiserem, pintar com canetinha, com lápis de cor, enfim gente, solta a criatividade e faça... E essa criançada aí? Virou creche agora? Não, é que hoje é dia de vídeo de material escolar daqui, e aí a Mumu, a Tionice e a Jussara me pediram ajuda pra fazer o DIY delas. Não, senhora, escutem aqui, eu quero paz na minha casa, vocês deem o fora daqui agora. Gente, estou sentindo de estar aqui. Eu vou fazer a mais bonita do seu. Oi, cara de boi. Oi, cara de boi. Oi, cara de boi. Vocês do John devem ficar falando oi, cara de boi, não, que vocês falam, é, estou falando de cara de boi, de Astro Verde. Mas eu venho aqui e tento fazer oi, cara de boi, diferente, tipo... Oi, cara de boi. Olha embaixo, soltou tudo na tela. Vai ser burro assim lá longe, meu. Minha cara fazer isso. Gente, hoje eu vim aqui com o vídeo que vocês estão me pedindo bastante. Depois do vídeo aqui de maquiagem que vocês mais me pedem. Por isso eu caprichei muito. Aí que você não capricha todas as vezes? Claro que eu capricho, mas em especial, eu gostei demais dos itens que eu fiz hoje. Eu gostei tipo a ponto de vou usar todo dia na minha vida. Todos os dias. Eu espero que vocês gostem também, porque eu fiz com todo carinho e todo amor. Comentem aqui embaixo que outros itens vocês querem que eu faça nos próximos vídeos de kit de material escolar. Mande suas ideias, me mandem e-mail com os DIYs que vocês fizeram. Falando, olha aqui, eu criei isso aqui, porque se eu usar uma ideia sua nos meus vídeos, eu vou colocar aqui no vídeo os créditos agradecendo a você. E falando, essa ideia mara foi da cuquinha fulana de tal, entendeu? Também clique em um monte em gostei aqui embaixo desse vídeo, se vocês querem outros vídeos desse aqui no canal. E eu vou ser bem boazinha com vocês, hein? Esse vídeo aqui chegando em 80 mil curtidas, vocês sabem que vocês fazem isso com a mão nas costas. Tá lançado o desafio, se vocês quiserem tentar. Eu já começo a pensar e produzir e criar um próximo vídeo de material escolar aqui pra vocês. Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui. E segue nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Musical, é tudo a mesma coisa. É só você digitar aqui em Rosa Cuca que você me acha. E todos os links das redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Qual que é a desculpa? Não tem. Vamos nessa! O primeiro item é essa cadernetinha ali que eu vou fazer com post-it. É uma mini cadernetinha pra você anotar o que você quiser. Primeiro vamos começar encapando. Você vai precisar de um papelão um pouquinho mais duro. Não daqueles papelão de caixa assim, duro. Mas um papelão que seja mais firme do que uma folha sulfite. Deu pra entender? Pegue o seu post-it lá e tire a medida dessa aqui de forma. Contando um centímetro pra fora. Faz um quadrado do tamanho do post-it. Levanta o post-it. Faz um quadrado da grossura do post-it. E depois você deita o post-it de novo e faz outro quadrado. Vai ficar desse jeito aí. Um quadradão, um quadradinho, um quadradão. Aí é só você tirar as medidas com a régua pra ver se tá tudo certinho mesmo. E recortar. Depois disso você dobra formando esse livretinho. Pra encapar eu tô usando um tecido. Mas você pode usar o que você quiser. Um papel de encapar. Uma folha ou qualquer coisa. Qualquer coisa. Use a sua criatividade. Que você tiver na sua casa. E eu estou colando com cola branca mesmo. Eu colo toda a parte de trás. Aperto bem. Espero secar. E aí eu corto em volta. E eu viro tudo pra dentro. Do mesmo jeito que você faz pra encapar um caderno normal. Viro, colo. Viro outro lado, colo. Viro outro lado, colo. Tiro o excesso se precisar. E espero secar bem. Depois disso eu vou pegar um outro papelão que eu tenho em casa bonitinho. Eu tô desmanchando essa caixa aí azul. E tô cortando um quadrado um pouco menor do que a nossa capa. Eu vou colocar ela na parte de dentro. Pra cobrir todas essas partes do tecido que a gente não quer que mostre. Pra ficar delicadinho. E aí você pode colocar o post-it e finalizar a sua agenda. Mas eu quis colocar um elastiquinho de última hora. Por isso eu levantei ali. Colei o elastiquinho na parte de dentro. E fechei o papelão azul por cima de novo. E esperei secar. Aí com cola quente. Esse é bom ser com cola quente. Porque a cola branca não vai segurar. Você vai passar naquela parte onde os post-its ficam grudadinhos um no outro. E vai colar na nossa dobradurinha do meio. Prontinho, gente. Você já tem uma cadernetinha maravilhosa. Ou um porta-post-it. Você pode tomar do jeito que você quiser. Mas quer muito legal? É muito legal. O segundo item é o estojinho que fica preso no caderno. Que eu achei muito mal na roda. Achei essa ideia genial. Eu aprendi num videozinho lá do Instagram. Mas eu fiz algumas modificações pra ficar com a minha cara. E também ficar mais fácil. Que vocês sabem que eu gosto de facilitar bastante as coisas. Primeiro, em um papel sulfite ou a folha de um caderno. Você vai fazer o desenho do estojinho que você quer. Eu tô desenhando um picolézinho. O legal de você fazer no papel. É que você tem a noção de que ele não vai ficar maior que o seu caderno. Porque, lógico, a folha sulfite é do tamanho de um caderno grande. E você consegue arrumar. Por exemplo, eu queria que a caldinha do meu picolé ficasse mais redondinha. Arrumei ali. Aí eu coloquei um olhinho bem fofinho. Tipo kawaii. E fui desenhando o meu picolé. Até eu ver que ele ficou ok do jeito que eu queria. Depois disso, é só você recortar essas partes. E usar como molde em cima de um tecido. Que você queira fazer o seu estojinho. Eu tô usando o feltro. Porque eu acho que ele absorve muito bem a cola quente. Ele fica muito firme. E dura muito. E fica muito fofo. Peguei a parte redonda do meu picolé. E cortei assim no formato dele. Aí eu fui grudando as outras partezinhas de tecido. Até formar o picolé que eu desenhei lá no começo. Pra colar as pecinhas. Você pode usar tanto cola universal. O feltro vai aderir muito bem. Não vai ficar soltando. Ou você pode usar cola quente. O que você se sentir melhor. Você vai fazer duas partes desse jeito. Mas você só precisa decorar a parte da frente. E aí você vai pegar um zíper. E vai colar desse jeitinho aí ó. Com o zíper virado pra cima. Pra que o zíper suba. Não desce. Cole até começar a curvinha do picolé. E aí você corta o excesso do zíper. Agora, prestem atenção pra não fazer cagada igual a Tia Kim. Primeiro vamos colocar o elástico. Vocês tão vendo aí que eu colei. Passei a colinha primeiro e fechei tudo. Mas não façam isso. Depois eu tive que abrir tudinho. Não adiantou nada. Primeiro vocês colocam um pouquinho de cola quente. E grudam o palitinho. O palitinho vai ficar do lado de dentro da parte decorada do nosso picolé. E aí, caso você ainda não tenha passado a cola. É só você colar. Mas eu tive que abrir porque eu fui bem balcó. Você vai colocar o elástico. Tô colando o elástico com cola quente. E aí sim eu vou fechar a parte de cima do meu picolé. Eu vou levar pra trás. Pra trás do picolé. Na parte não decorada. E vou dar um espaço de mais ou menos um palmo. Além do tamanho do meu picolé. Aí eu vou cortar. E vou colar no meu palitinho. Desse jeitinho aí. Quando ele tiver bem colado. É só você fechar o seu picolé todinho. E taram! Você pode colocar ele em volta do caderno. E você não vai ficar deixando cair estojo. Tendo que guardar estojo. Você pode levar tudo desse jeito. E fica muito fofo. Gente, de todos os materiais que eu ensinei a fazer aqui. Esse é o meu preferido. Sem sombras. De dúvidas. Já me lança o joinha de vocês. Só por causa dessa ideia, né não? O segundo item. Já que vocês gostaram bastante do caderno de sereia que eu ensinei no último vídeo. Eu vou mostrar como fazer um apontador de sereia seguindo mais ou menos a mesma ideia. Tô pegando um feltro. Tô colocando um potinho de tic-tac. Isso mesmo. Um potinho de tic-tac. E estou fazendo um desenho também de mais ou menos uns dois centímetros pra fora do meu potinho. E embaixo eu tô puxando uma caldinha. Como se fosse uma setinha. Mas uma setinha sem calda. Não uma setinha dessa. Uma setinha daquela. Entendeu? E aí eu vou colar o meu potinho em cima desse tecido. Eu vou fazer dois tecidos porque eu quero colar as duas partes. A parte do lado você vai virar pra dentro. E é essa ideia de que não sobe nenhum espaço sem feltro. E eu faço a mesma coisa na parte de cima. Até ele ficar totalmente coberto. Desse jeito aí. Agora vamos para a decoração. Você vai colar a parte da calda também. Não se esqueçam disso. E depois coloque também uma nadadrinha. Pra não ficar uma seta. Ficar uma calda de sereia. Agora eu tô pegando paetê solto. Essa parte é muito importante falar pra vocês. É isso que se vocês tiverem um tecido de paetê. Aquele tecido que já vem grudadinho os paetê. Você pode usar. Só que não é todo mundo que tem em casa. E também é muito mais fácil você comprar as lantejolinhas solta. Do que você comprar um tecido de paetê. Entendeu? Se você quiser, pode usar. Se não quiser, segue a dica da Kim. Demora um pouquinho? É, mas você pega o jeito. E a hora que você vê, você já tá fazendo rapidinho. Você já terminou. Não é nada cansativo, não. Só demora um pouquinho. Mas vale a pena, sabe? Eu sou dessas. Eu acho que quando você chega no final e vê. Olha só! Eu que fiz! É eu que grudei cada uma dessas lantejolinhas. Você vê que valeu a pena. E vê que ficou um apontador lindo. No final da cauda, você faz o risco mais retinho. E você vai cobrir tudo de lantejola. Se tem um espaço parecido no tecido, coloca a lantejola. Beleza? Aí é só você grudar o apontador. Eu tô usando esse apontadorzinho aí. Mas você pode usar qualquer apontador que encaixe dentro do tic tac. Cole com cola quente. E pronto! Tem um apontador lindo de zéia. Essa é uma ideia bem fácil de customizar os seus lápis. Você vai pegar a tinta branca e vai pintar a ponta do seu lápis. Você pode fazer assim, a mão livre. Mas se você quiser algo bem retinho e bem certinho, você pode prender uma fitinha de durex em volta. Aí você sabe que esse é o limite. Depois você só arranca o durex e vai ficar bem retinho. Passe uma ou duas camadas de tinta branca. Pode ser tinta preta também, você que sabe. Mas eu acho que tinta branca pega melhor. E aí você vai pegar um copinho com água e vai fazer como aquela técnica de mármore que a gente faz na unha, sabe? A mesma coisa só que em lápis. Você vai colocar uma gotinha de um esmalte e uma gotinha de outro. Eu fiz branco e mais ou menos a cor do meu lápis. Então branco, uma gotinha de rosa. Uma gotinha de branco, uma gotinha de rosa. Colequei ali também umas gotinhas de brilhinho porque brilho sempre é bom, não faz mal a ninguém. E aí você pode pegar um palito de dente e fazer um rabiscado assim pra ficar uma coisa bem mármore mesmo no lápis. Depois você vai colocar o lápis dentro, tirar o excesso e volta com o palitinho. Esperar secar e tá bom! Você vai ter um lápis totalmente personalizado que só você vai ter na sua escola. E é muito legal. E é muito fácil. Não exige nenhuma habilidade. Tipo, ah, eu tenho que saber desenhar, pintar, cortar, nada. Só encher ali e pronto! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!